É um dia de real, grudeza, tudo azul O mar turquesa lastre um pouco encheu dos óleos De um sol de torralhos e algos com um pingo Uma cabana, caravana, barará Do cachangar, da chatuba A caravana vira já o boio da penha Não há barreira que retém esses estranhos Sub-rubando os tipos de assuntornos do jacarezinho Do agaminho, do jardim de aluna É um enxergo, um xixu, é a cara de um gato Que malocam seus vacões atadas Em sungas estufadas e calções jovens Os que eles têm picas enormes E seus sacos são granadas, pladas quebradas da mata Comigo os torços nos deixam emborro rosa A gente ordeira e virtuosa Que apela Polícia despacha de volta O corpo, o laxo pra favela Ou pra peguela Ou pra guimbi Sol A culpa deve ser do sol Que bate na goleira ao sol Que estoura as veias do suor Que passa os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Criou-nos enviados no corão De cara vela é uma rola do corão Tem que bater, tem que matar Em grossa gritaria Filha, a comida, a ira, manda, compartilha O doido sou eu, escuto a voz Gente tão insana Nem a goleira ao sol Tchau 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 Tchau